Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre o Weverse e as novidades do aplicativo. Mas afinal de contas, Nathisa, o que é o Weverse? Sabe, a não ser que você esteja debaixo de uma pedra. O Weverse é essa nova plataforma que a Big Hit lançou online pra aproximar os idols de sua empresa de seus fãs. Até porque a plataforma antes usada pra aproximar muitos idols de seus fãs era coisa tipo fancafé e tal, e geralmente essas plataformas são coreanas. Elas não dão muita liberdade pra nós, meros mortais ocidentais. Que nós falamos coreano? De interagir. Então é uma coisa, eu acho que foi uma proposta, uma contra-oferta aí pra gente, já que a gente sabe que o K-pop agora tá tão globalizado, né? E é por causa de todo o sucesso que o BTS começou a ter internacionalmente que a Big Hit pensou nisso e juntamente com a sua empresa subsidiária BNX criou o Weverse pra poder aproximar os artistas dos fãs aqui desse lado do mundo, dos fãs internacionais que não falam coreano. Basicamente no início do aplicativo tinham apenas BTS e TXT, mas não importava. Tipo, não importa que tinha só dois artistas, o número de pessoas que entraram no aplicativo já foram aos milhões, aos milhões e aos milhões e não aumentava, não parava de crescer. E o legal é que é uma plataforma bem intuitiva, você pode traduzir as coisas pro coreano, pro japonês e pro inglês, então aproxima mais a gente dos meninos. Eles podem responder a gente diretamente, né, as mensagens que a gente coloca lá. Então é uma plataforma que todo dia dava memes pra gente, interações legais entre eles e os próprios fãs. E isso foi se expandindo até que a gente foi vendo que novas adições foram chegando no Weverse. Não só pessoas do selo da Big Hit. A gente tem informações sobre eventos futuros, sabe? É realmente uma coisa que a gente não tinha, sabe? A gente que não fala coreano, a gente não conseguia ter esse tipo de interação com os nossos idols. Só que como a gente falou, atualmente a plataforma já não contém só BTS e TXT. Nós tivemos a adição do Nhypen, recentemente, que é um grupo que tá prestes a debutar. E depois que a Big Hit adquiriu a Source Music e se tornou acionista majoritária da Pledges Entertainment, a gente tem muitos outros artistas. A gente tem Nush, a gente tem Seventeen e a gente tem DeFriend. Ou seja, realmente o aplicativo começou a crescer pra além da Big Hit. E assim, com grupos gigantescos no que... Gigantescos! Só que aí a gente pensa assim, tá, com a expansão maravilhosa da Big Hit, por causa de todo o sucesso que BTS trouxe e os artistas da casa. Agora, lógico, eles estão querendo virar um grande conglomerado de música. A gente tava pensando que a gente ia ver gente só do selo da Big Hit, que agora é a Big Hit Labels, né? Que engloba outras subsidiárias e gravadoras e afins. E pararia por aí, pô. Essa é a line-up. Não! Mais pessoas foram adicionadas a esse Weverse. E a cada dia tem mais pessoas sendo adicionadas ao Weverse. e nomes gigantescos. O primeiro grupo não afiliado à Big Hit Entertainment ou à Big Hit Labels, assim, foi um grupo da FNC Entertainment, que é a casa aí de grupos como o AOA e o SF9. É um novo boy group que eles vão debutar chamado P1 Harmony. Então todo mundo ficou tipo, será que a Big Hit adquiriu a FNC? Até então não tem nada confirmado. A FNC não tá, tecnicamente, parte ainda. É uma empresa só, assim. É uma empresa por si só. Só que agora a P1 Harmony tá aí, dentro do Weverse também. Talvez porque essa coisa da quarta geração e essa plataforma ser muito intuitiva e os fãs de grupos mais jovens usam muito a internet, a FNC tenha liberado essa nova adição ao Weverse. E a adição que mais deu rebuliço, que mais mexeu com a internet, foi a adição da Cielo, né, que, gente, que é ex-membro do 21, que foi que é basicamente uma das maiores rappers da Coreia, uma das maiores celebridades da Coreia, e que deu aquele rebuliço de, gente, será que a Cielo está assinando com a Big Hit? Gente, será? Todo mundo ficou assim, tipo, meu Deus, será que agora a Cielo faz parte do selo da Big Hit? Mas, novamente, nada foi confirmado. Não temos nenhuma informação sobre a Cielo realmente assinar com a Big Hit, mas ela tá lá, no Weverse. E uma das coisas interessantes é que a gente sabe que a Cielo agora tá lançando trabalhos novos, ela tá fazendo comeback, ela tá se preparando agora pro grande comeback dela, depois de anos no porão e a finalmente ser libertada da YG. Então a gente espera de coração que essa coisa aí, desses rumores, que talvez ela esteja se afiliando à Big Hit Label, seja verdade. Mas, de toda forma, a gente sabe que, tipo, só de ter essa ferramenta como o Weverse pra auxiliar os fãs dela nessa interação com ela, foi uma jogada muito legal. E eu acho que traz mais hype ainda pra esse comeback da Cielo, porque, tipo, a gente fica se perguntando, o que será da Cielo daqui pra frente? Será que agora ela vai entrar na Big Hit? O Weverse também contou com um dos maiores rookies, né, seguido desse ano, que é a adição agora, em outubro, de Weekly, que foi um dos maiores debutes, assim, tipo, de Girl Group, né, essa nova geração aí, que as meninas têm feito bastante trabalho legal, as meninas têm feito um barulho gigantesco aqui no ocidente pra um grupo rookie que vem de uma empresa que é um pouco menor. Elas fazem muito cover de dance, elas rapidamente conseguiram um milhão de seguidores ali no Twitter, então a adição delas à Weverse foi tudo. Assim, eu acho que foi uma jogada muito estratégica da própria empresa delas, porque eu acho que pode alavancar ainda mais as meninas. Muita gente que não conhece elas pode começar a conhecer, porque elas estão lá no Weverse. Exatamente, quando você conta com um dos maiores fãs do mundo, que é as ARMYs, aí você coloca qualquer carinha conhecida lá, e conhecida dos fandoms todos, né, então... E a última adição que a gente tem até a gravação desse vídeo foi no dia 15 de outubro, que foi anunciada a Sunmi. Sim, gente, Sunmi. É uma das maiores solistas da Coreia, ex-membro do Wonder Girls. Sim, Sunmi está no Weverse. Gente, vocês têm noção do que se tornou esse aplicativo? Tipo assim, ele veio pra ser uma ferramenta pros artistas da Big Hit, né, BTS e TXT, pra poderem... Que já não é pouca coisa, porque BTS e TXT... Que já não é pouca coisa, porque é assim, né, a gente sabe, né. Pra eles interagirem com os fãs, porque eles têm uma fama muito grande fora da Coreia. E a gente sabe que, cara, não é só BTS e TXT que têm uma fama muito grande fora da Coreia. O K-pop já se tornou globalizado. O K-pop já não é uma coisa que é exclusivamente de um público coreano. Então o fã-café não é mais suficiente pra todos os fãs de K-pop. Pra comportar os fandoms. Sim, então, cara, a gente vê que outras empresas estão, tipo, abrindo espaço pra, tipo, outros artistas entrarem nesse aplicativo, nessa plataforma, pra ter contato com os fãs internacionais. É, tipo, uma validação pra gente. Sim, é que a gente realmente é parte do K-pop. Porque a gente não é só pra eles virem fazer show e depois colocar no currículo que eles vieram na América Latina e... sabe? Não, porque realmente eles estão ouvindo fãs internacionais. A Marola é pequena ainda, vista dos coreanos, mas a gente tá começando a acontecer. Tipo, os iFans, we are a thing, sabe? A gente chegou mesmo, sabe? A gente existe. Eles estão vendo que é necessário, tipo, se importar com os fãs internacionais também, que não falam coreano. E uma coisa que começou, tipo, assim, pra ser casa dos grandes grupos da Big Hit, hoje é casa das maiores solistas da Coreia, de grupos gigantescos na Coreia, de rookies que fizeram barulho na Coreia. Gente, tá se tornando uma coisa. O que que a gente pode esperar do Weaver esse ano que vem? Eu acho que muito mais. Acho que muito mais artistas vão começar a entrar. E isso pra gente, que é K-pop internacional, isso é um win, gente. Isso é um win tão grande. É um pack. É um perfect alquil. Real, gente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês, tipo assim, vocês pediam muito pra gente explicar o que que é esse lance do Weaver, o que que aconteceu com a carreira de Idol X, que entrou pro Weaver, agora eles são parte da Big Hit. Não necessariamente, mas assim, quem sabe a gente já vai aproximando essas pessoas e eventualmente a gente pode ver uma colaboração aqui ou ali, ou um fator... Olha, pode pensar nisso, assim, a gente até o coração já bate forte. Eu não tenho nem roupa, gente. Então é isso. Inscreva-se no canal, dá like nesse vídeo, passa pra frente pra quem tinha essas dúvidas. E é isso. Um beijo. Anião!